Terminal do Padre Pelágio, primeiras horas do dia, milhares de pessoas já passaram por aqui e outras tantas ainda passarão no decorrer do dia. São pessoas que vão e que vêm e aqui fica cravado a história de cada uma delas. São histórias tristes, histórias felizes, mas na maioria das vezes histórias de superação. Vamos conhecer esse pessoal? Vamos conhecer essas pessoas que utilizam o eixo Anhanguera como principal meio de transporte na capital. Vamos lá? De longe eu já vi que é rapper e faz um som maneiro. Tenta. O que você gosta de tocar? O que você gosta de cantar? Eu gosto de música, né? Eu gosto de música no total, mas eu curto mais o rap. Vem como você vai fazer um som aí pra recorde. Vou fazendo um som aqui em cima da plataforma. Pode acreditar, moleque, eu te faço na hora. Faço na hora aqui fazendo a minha contenção. Dentro do busão, vendendo os meus bombons. Pra fazer o meu dinheiro assim o tempo inteiro. Rapaz, curti pra caramba. Você vende bombons, é isso? Chocolate. Que bacana. Abra aí pra gente ver seu material. Nossa, que interessante. Olha só. Olha isso. Tá geladinho. Bombon de que você vende? Ninho, maracujá, coco, aí tem um diverso. E quem é que faz? Minha mulher. A ECA dela tá aqui também? Tá ali do outro lado. Vocês que fazem esses bombons? Sim. Por que vocês começaram a vender bombons? Por falta de serviço mesmo, por não ter como trabalhar pra outras pessoas. A gente tem filho pequeno também. Mas ele mandou um som bem maneiro aí. Isso também é da música? Sim. Mãe, vem cá. E essa elegância toda no eixo? E a senhora tá cheirosa. Tô cheirosa. Não tem que andar cheirosa, né? Tá solteira? Não. Solteiríssima. Ai, meu Deus do céu. Como é que é seu nome? Elsa. Dona Elsa. Elsa, gata, loira. Eu não te aposentei. Eu sou técnico de enfermagem. Vem cá, dá um desílio aqui pra mim. Olha pra ver a pessoa. Olha isso. Eu sou linda, maravilhosa. Dá o cross. Linda, maravilhosa. Eu gostei da senhora de vista. Ah, muito obrigada. Igualmente. Eu gosto de você também. Te vendo na televisão, você comendo, com aquela boca gostosa, comendo. Você entendeu? É gordinha, meu amor. Gordinha sabe comer. Quer casar de novo? Casar não, bem. Armar uns ficantes. Passar tempo. Tá vendo? Você tá boba aí de casa, ó. Eu não quero... Olha aqui. O que é que você quer? Mais pra frente. Mineiro. Mineiro. Paulista é bom. A mineira é mais. Mineira é melhor? Mas eu vou falar paulista é mais queridoso, não acha? Hã? Paulista, que os goianos não me escutem. Tá não? Mineira é quem? Eita, mineirinho. Conta a coisa, tá indo pra onde? Pra dar entrevista. De emprego? Sim. Ah, você tá desempregado há quanto tempo? Hã? Mais de um ano. Mais de um ano. Tá com todas as expectativas? Sim, né? Mais uma vez que dá certo agora. E você busca em qual área? Eu busco na área administrativa, né? Que é o que eu faço faculdade e tenho um pouco de experiência. O que você sonha pra sua carreira? Ser um gerente de uma empresa, eu tenho uma empresa própria, né? E vai! Tenha fé. Com certeza. Saúde, sucesso pra você. E você que tá assistindo essa entrevista aí, viu que ele foi lá participar dessa entrevista, dá um emprego com o menino. Com certeza, dá uma oportunidade aí. Rapaz, já viu um trembão demais ali. Quem que é esse Melhor Pan aí? Meu. Rapaz, eu como esse aqui tudo. Que bom, hein? Esse aqui é aquela marca famosa que vocês fazem baratinho. Com certeza. Mesmo gosto. Mesmo gosto. Mais barato. Mais barato que na loja. E tá quanto, cada pacote? Um real. Um real? Um real. Rapaz, tá mais barato que nos pontos de semáforo aí? Com certeza. Tem que vender mais barato, tem que vender muito, né? E você que faz em casa? Eu que faço em casa. É mesmo? Como é que você aprendeu a receita? Vai, com a vida aí, né? Me ensina, porque eu não quero dar dinheiro pra ninguém mais, não. Como você diz, tem que se não tiver cachorro, eu quero ser convidado. Eu lembrei do senhor, que já tá nesses homens. Há muito tempo. 17 anos. 17 anos. Eu já peguei muito ônibus e já vi ele vendendo tampinha de tanque. E quem que é o senhor? O pessoal de casa deve saber muito bem, o pessoal te conhece. São 17 anos nos ônibus. Meu nome é Aldevi Barra de Santos. O senhor adquiriu o problema na visão de nascença? Não, 28 anos. O senhor tinha quantos anos na época? 28, primeiro, 8, 38, o segundo. E aí, o senhor trabalha o dia inteiro? Todo dia. Tem família? Tem. Pois é. Olha, prazer saber mais do senhor, viu? Obrigado. Esse aqui a gente sabe que é gente de confiança, porque a gente conhece há muito tempo. E no meu tempo de ônibus, eu sempre via esse senhor. E olha só, o problema na visão, não foi problema pra ele, não. Esse aqui é o uniforme? Tá todo mundo de vermelho, que é atrás de... Deixa eu sentar de branca aqui, sentei. Como é que você chama? Joyce. Joyce. Manuela. Joyce é Manuela. Isso não é brasileira? Não. Colômbia. Colômbia. Conhece Cartagena? Conheço. É bonito lá? Muito lindo. Tem que conhecer. Eu vou? Ó, pedi mais. Eu vou conhecer Cartagena, prometo. E vem cá, me diz uma coisa. O que você tá fazendo aqui no Brasil? Bom, eu vim pra estudar, fazer faculdade, mas eu tô trabalhando com a gente. Trabalhando agora. Trabalhando de quê? Em empresa de meu pai. Olha, o produto topo é demais. O que é isso? Veneno. Lava, limpa, em cera, cristaliza e não me passa. Lava, em cera, cristalina. Aqui é uma lavagem seco. É incrível. Mas lavar seco o quê? Sofá, panela? Não, os carros. Ah, carro. Pra lavar seco, me dá mais aí. Que falava. Como é que você conheceu da colombiana? Aplicativo do WhatsApp. Ah, é? Você é brasileira? Estou. Tudo aqui brasileiro. Você também é brasileira? Brasileiro. Menina, você veio estudar e tá fazendo uns bicos, é isso? Oi? Você veio estudar e tá fazendo uns bicos. Bico é trabalhando, vendendo. Eu estou fazendo poupança, porque quero ir a um viaje. Quero viajar. Eu amo viajar. Ah, você quer viajar e tá fazendo poupança. Mas tá estudando? Sim. Você é linda. Obrigada. Não sei porque eu sou brasileira, lá do interior de Goiás, vamos ver um povo de foco. Fico encantado. Eu quero falar igual vocês. Como é que faz pra falar? Eu ensino. Ensino? Eu ensino. O colombiano fala o quê? Fala espanhol? Sim. Olha como estás. Qual é o seu nome? Meu nome é isso, Jaqueline. Jaqueline, prazer. É que é ruim. Vocês já estão indo? Chega no onde? Devemos ao novo mundo. Novo mundo, gente! Eu cheguei no novo mundo. É um novo mundo, gente. Vambora, gente. É um novo mundo. Cheguei no novo mundo. Ô, eu tô pra esvaiar no chão. Obrigada, gente. Eu cheguei no novo mundo. Que viagem longa foi essa? Que tiro foi esse? É muito longa. Rapaz, do céu. Eu fiz um tour. Eu vim da Colômbia, foi? Eu vou ficando por aqui. Vou aprender a falar. É castelhano ou espanhol? Espanhol. Espanhol. Aprender a falar espanholica colombiana. Tchau, gente. Boa viagem. Tchau, gente. Tchau. Vim pro novo mundo.